Glória a Deus, glória a Deus, meus irmãos vamos ouvir a palavra de Deus agora, eu queria convidar você que está lá em pela no fundo, venha procurar um lugar para sentar, para você ouvir a palavra, não quero ninguém lá fora, não quero ninguém andando, quero todo mundo sentado, escutando a palavra, a palavra é o mais importante, é para isso que nós viemos aqui para ouvir uma mensagem de Deus ao nosso coração, quero convidar meu amigo pastor Rodrigo Ferreira, da cidade de Divinópolis, Igreja Batista Nacional do Calvário, ele vai estar pregando a palavra de Deus, o Rodrigo já esteve aqui em Lagoa da Prata, tomou conta um tempo da igreja, da congregação no bairro Santa Helena, quem lembra do pastor Rodrigo, levanta a mão, deixa eu ver se tem, já é pouca gente que lembra de você né, mas o Rodrigo é um amigo da gente, vai estar pregando a palavra de Deus ao nosso coração, amém querido? Fica à vontade pastor. Queridos, boa noite, graça e paz a cada um dos irmãos, amém? Para mim é uma alegria poder voltar a esse lugar e agora um novo endereço, eu gostaria de dar desde antemão, parabenizar a toda a igreja, através da pessoa do pastor Vinícius, pela maravilhosa obra que os irmãos têm realizado aqui em Lagoa, quando eu passei aqui que eu vi apenas esse terreno vazio, que era apenas um sonho, de hoje poder colocar os pés aqui e ver essa obra tão maravilhosa que Deus tem feito aqui, recebendo tantas famílias, isso só traz alegria e contentamento ao nosso coração e por essa razão eu gostaria de parabenizar a toda a igreja pelo empenho, pelo comprometimento, pela entrega, porque nada disso de fato seria realizado se Deus não estivesse agindo na vida de cada irmão que compõe essa igreja aqui. Que Deus abençoe em nome de Jesus, o pastor Vinícius teve a oportunidade de fazer um tour por aqui, mostrando toda a estrutura da igreja a qual vocês de fato pertencem e vocês estão de fato de parabéns por tudo aquilo que tem feito aqui. Deus tem nos abençoado ali na cidade de Divinópolis, nós temos pastoreado a igreja Batista Nacional do Calvário, que estará completando dois anos agora no mês de outubro. Outubro passado, um ano atrás, o pastor Vinícius esteve lá pregando também, abençoando as nossas vidas e nós tomamos um jeito aí de enlaçá-lo para que no próximo aniversário, em outubro, ele esteja lá de novo, novamente, para poder nos abençoar em nome de Jesus. A festividade linda que vocês têm realizado aqui nesse final de semana e para mim é um motivo de muita, mas muita alegria poder falar sobre esse tema, estar consumado, estando aqui no último dia de celebração diante do Senhor, justamente para poder consumar essa obra aqui e sairmos aqui gratos a Deus por tudo quanto o Senhor fez e buscou realizar na nossa vida e através da nossa vida nesses dias aqui. Para isso eu gostaria de convidar a você a se colocar de pé no seu lugar, você que pode, e abrir a palavra do Senhor juntamente comigo na Carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Versículo de número 14 e 15. Se você perceber que aí do seu lado tem alguém sem Bíblia, convide tal pessoa a ler esse texto conosco, para que todos nós possamos acompanhar a leitura desse texto aqui. Todos encontraram? Amém? Só um minuto. Todos juntos, palavra do Senhor nos diz, Colossenses, capítulo 2, verso 14 e 15. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Pai, nós queremos te agradecer pela leitura da tua palavra. Ó Deus, te louvamos. Tu, ó Senhor, que fizestes preservar esta palavra, além dos anos, dos séculos e milênios, e fez chegar até nós, para que nesta noite, nós pudéssemos parar sobre ela e buscar, Deus, refletir sobre a tua palavra, referente à grandiosa obra que tu realizaste na cruz do Calvário, em relação a cada um de nós que aqui nos encontramos e a todos os seres humanos espalhados por toda a terra. Aqueles que já perpassaram por aqui, aqueles que ainda vivem nesse tempo presente, quanto aqueles que ainda haverão de nascer e viver aqui, até que se consuma todas as coisas. Pai, nós queremos te engrandecer e lhe pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo fale, ministre ao nosso coração, nos alimente, nos amamente nessa noite, de modo que todos nós, absolutamente todos nós, possamos sair, Deus, daqui nessa noite abençoados, gratos na tua presença, na certeza que aqui o Senhor, de fato, se fez presente para ministrar e falar ao nosso coração, para a glória do teu nome. Assim, oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Irmãos, podem tomar assentos, por favor. Permaneça com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos permanecer sobre esse texto em nome de Jesus. Queridos, nós estamos, como cidadãos brasileiros, perpassando por um momento muito delicado na nossa nação. De sobrevivência mesmo. Existe uma crise governamental, uma crise política nesse país, aonde tem colocado a nossa nação de ponta cabeça. Nós estamos descendo uma ladeira. E aquilo quando nós conseguimos visualizar e vislumbrar nos olhos e na face de quem quer que seja, são esse semblante de desespero, de pessoas que lutam pela sua própria sobrevivência todos os dias, das suas simples vidas. São homens e mulheres que saem de casa em busca de trazer o pão para servir e colocar sobre a sua mesa para servir para os seus filhos, para o sustento da sua família. Nós saímos todos os dias e não há quem sofra a segunda-feira. Nós saímos todos os dias de casa e não há quem, de fato, tem que perpassar pelo confronto, no seu local de trabalho, no seu local de estudo, aonde você busca, de fato, se desenvolver na vida, aonde você busca, de fato, crescer de alguma maneira. E a grande realidade é que nessa busca incessante pela própria sobrevivência, nós vemos que as pessoas, em meio às suas dificuldades, elas têm constituído para si mesmas dívidas incalculáveis. A grande maioria dos brasileiros encontra-se com os seus nomes, sob protesto, no SPC e Serasa, justamente porque em si correndo de um lado para o outro, em busca de sanar e de cumprir com os seus próprios compromissos, não consegue. Parece que as coisas estão para além do alcance das suas mãos, estão para além das suas forças e energias e por mais que nós nos esforcemos, nós nos encontramos aquém da nossa realidade. E é horrível quando nós nos encontramos endividados. Nós saímos de casa e, por vezes, nós não conseguimos dormir direito. E saímos de casa zumbizando por aí, carregando no nosso peito um medo horrível de encontrar com o nosso credor pelos caminhos, de passarmos pelo confronto da cobrança sobre nós e nós sabemos que não temos como saudar essa dívida. E não é somente o medo que nós carregamos no nosso coração, não é somente o temor de encontrar com o credor pelos caminhos da nossa vida. Mas é saber que nós não temos como saudar essa dívida que, de fato, bate à nossa porta. E o que nós passamos a fazer a partir disso? Nós passamos a correr, passamos a nos esconder. Nós estamos passando de um lado da rua e vemos o nosso credor do outro, nós atravessamos, nós passamos cabisbaixo, nós buscamos, de alguma forma, fugir do confronto. Justamente porque nós nos sentimos aquém, impossibilitados de saudar a dívida que agora somente se agiganta diante de nós. Eu não sei se esta é uma das poucas realidades que talvez bate apenas a porta do meu coração, da minha igreja, da minha casa, da minha família, das pessoas que estão próximas a mim, ou talvez essa não seja uma realidade, sabe, que se aproxima da sua hoje em dia. Mas eu tenho convivido com muitas pessoas que hoje carregam o medo expresso no seu olhar, que fogem o quanto podem diante de uma realidade de dívida, de escassez, de recursos, para poder saudar com seus compromissos. quando nós olhamos para a pessoa de Jesus e nós, então, o visualizamos no alto da cruz do Calvário, quando, então, nós o encontramos nos últimos instantes da sua vida, quando a palavra do Senhor nos diz que Ele, então, em se sentindo sede, Ele, então, pede água para beber, a palavra do Senhor nos diz que a detinha ali, sabe, vinagre, e eles, então, embebedam a esponja nesse vinagre, então, elevam até a sua boca, e, então, quando Ele, então, experimenta e percebe que aquilo é vinagre, Ele, então, declara que está consumado. E Ele, então, inclinando, entrega o seu Espírito na presença de Deus, declarando naquele momento que estava consumada a obra que, de fato, Ele veio nessa terra para poder fazer e realizar a meu favor, a seu favor, a favor de cada um de nós. Mas como compreender? Como entender na profundidade, na altura, na largura e no comprimento essa obra magnífica que Jesus buscou realizar a meu, a seu favor, a favor de cada um de nós. Nós somente conseguiremos compreender a magnitude da obra do Senhor naquele dia, quando nós direcionarmos os nossos olhos não para Jesus, mas para a humanidade em si. quando nós ousadamente buscarmos retirar os nossos olhos de Jesus e passarmos a refletirmos sobre a situação que o homem, de fato, se encontrara desde o Éden. A palavra do Senhor nos diz que quando o Senhor planta o homem no jardim do Éden, Ele lhe dá uma orientação para que Ele pudesse guardar de não tomar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida que se encontrava no centro do jardim, que Ele se abstece disso, que Ele guardasse essa orientação. Mas nós sabemos que o homem não foi capaz de guardar o seu posto, que o homem não foi capaz de guardar a orientação que Deus, de fato, lhe dispensara. E Ele então, a mulher então sendo enganada e ludibriada por Satanás, estende as mãos, toma do fruto, come e oferta ao seu marido Adão. E a palavra do Senhor nos diz que quando eles então comem desse fruto, os teus olhos se abrem e eles então se percebem nus, coisa que nunca havia de fato acontecido. Mas a palavra do Senhor nos diz que em toda a viração do dia, o Senhor descia do alto céus na direção do jardim para desfrutar de comunhão com o homem, para passear com o homem por entre as árvores do seu jardim, enquanto Deus então vem naquele dia em encontro do homem. Ele então brada a sua voz, chamando pelo homem naquele dia e a palavra do Senhor nos diz que o homem e a sua mulher fogem para se esconder da presença de Deus. Buscam então alguns artifícios para poder se esconder, se esquivar para longe e da presença de Deus, porque eles se perceberam nus, o pecado entrou na nossa história, trouxe temor, medo sobre nós, pavor na nossa existência. E o homem agora fora pesado na balança. E quando eu olho então e passo a imaginar a situação do homem naquele jardim, não me vem outro texto em mente senão aquele de Daniel quebrada dizendo Tequel, pesado fostes na balança e fostes achado em falta. Dívida não é outra coisa senão a falta de recursos para saudar um compromisso. Dívida não é outra senão a incapacidade de alcançar a realização daquilo pelo qual se comprometeu. O homem no jardim do Éden se encontrava em dívida com o Criador porque essa dívida se expressara através dessa falha através dessa desse não alcançar ou do não acertar do alvo. Então o que que é de fato essa dívida? Que dívida é esta que o homem contraiu para si desde o Éden a dívida que o homem contraiu se chama pecado o pecado da desobediência o pecado sabe da rebeldia o pecado sabe de deixar o seu posto de obediência de guardar a orientação do Criador palavra do Senhor nos diz que o homem pecou e com o pecado entrou a morte na nossa realidade e por isso nós passamos a morrer e a nossa vida encontrou o seu fim esse texto de Colossenses na qual nós paramos nessa noite para refletir nos diz havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças havia uma cédula havia uma promissória que fora de fato assinada ali com um compromisso sabe que estava diante de nós nos acusando e dizendo que nós estávamos falhos diante do nosso Senhor por mais que nós pudéssemos nos esforçar nunca jamais conseguiríamos saudar essa dívida nunca jamais eu gostaria de convidá-lo a vir juntamente comigo para a carta de Paulo aos Efésios capítulo 2 verso 10 para que nós possamos ver como de fato Deus desejava que nós andássemos e como nós de fato deixamos e abandonamos o posto da vontade de Deus para a nossa vida Efésios capítulo 2 verso 10 é Paulo falando aos nossos corações é Paulo nos instruindo acerca da vontade de Deus desde o nosso nascedor Efésios capítulo 2 verso 10 nos diz porque somos feitura sua criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nela deu-se um caminho para o homem deu-se uma vontade para mim e para você mas nós não guardamos esses caminhos do Senhor para a nossa vida abandonamos Romanos capítulo 3 verso 23 Paulo escrevendo a nós também nos diz porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus todos pecaram e o que é interessante Paulo registrando a nós aqui é que essa dívida não é minha é que essa dívida não é sua de modo particular essa dívida é nossa de cada um de nós não existe homem nesta terra que faça o bem e que não peque não exista quem possa sabe nascer nesta existência e bater no peito dizendo eu sou diferente eu não cometo os pecados que você comete todos nós temos os nossos pecados particulares todos nós afrontamos a Deus dia e noite com as nossas irresponsabilidades diante do nosso Criador palavra do Senhor nos diz que todos nós pecamos e destituídos nos encontramos da glória de Deus e mesmo que eu e você uníssemos forças nessa noite aqui e mesmo que todos os seres humanos aqueles que já perpassaram por essa terra que aqui se encontram ou ainda haverão de nascer e viver nesse plano aqui mesmo se todos nós juntássemos as nossas forças todos os nossos recursos para tentar saudar essa dívida seria impossível não existe nada nessa terra nessa existência ou ao longo de toda a criação de Deus nenhuma das riquezas que nós podemos conhecer ou deixar de conhecer que nós pudéssemos amelhar e então a juntar e então apresentar diante de Deus que pudesse de fato nos livrar da dívida que nós constituímos desde o Éden e foi justamente por essa razão e foi justamente por essa razão dessa impossibilidade que o profeta Jeremias vai nos escrever algo fantástico eu gostaria que você fosse para lá comigo Jeremias capítulo 2 verso 21 e verso 22 Jeremias capítulo 2 verso 21 e verso 22 22 olha só o que que esse profeta esse grande profeta do antigo testamento nos deixa registrado e que tem muito a falar comigo que tem muito a falar com você nessa noite com cada um de nós profetas Jeremias capítulo 2 verso 21 e 22 nos diz eu mesmo te plantei como vide excelente uma semente inteiramente fiel como pois te tornastes para mim uma planta corrupta como divide brava ainda que te laves com salitre e amontoes sabão a tua iniquidade está diante de mim diz o Senhor não existe nada que você eu ou a quem quer que seja faça não existe nada nem ninguém que possa vir a fazer alguma coisa para poder se ver livre do seu pecado ou livre da sua dívida diante de Deus palavra do Senhor nos diz olha ainda que você se lave com salitre ou amontoes sabão sobre o seu corpo nada vai te purificar nada absolutamente nada eu estava parado pensando sobre isso esses dias sobre essa questão de crimes cometidos quando o sangue escorre pelo chão e as vezes as pessoas o criminoso por assim dizer pega lá sabão pega detergente vassoura tenta lavar o sangue mas quando vem o trabalho dos peritos eles estão usando produtos específicos para isso eles conseguem detectar o sangue ali ainda não existe nada que nós possamos fazer para poder lavar essa mancha sobre a nossa vida não existe nada que nós possamos buscar fazer ou deixar de fazer para nos vermos limpos lavados sem mancha sem pecado sobre nós nada absolutamente nada é justamente por causa dessa impossibilidade e é justamente por causa que essa dívida se agigantou diante de nós e se tornou de fato para nós uma dívida impagável porque a palavra do Senhor nos diz algo extremamente interessante que a alma que pecar essa deve morrer que a alma que pecar certamente morrerá porque Paulo vai escrever aos romanos dizendo olha porque o salário do pecado é a morte por causa do meu do seu pecado a única coisa que nós merecíamos seria a nossa própria morte não existe não existe outro caminho para mim e para você não existia outra saída senão a própria morte daquele que de fato deixou o seu posto não guardando as orientações e os mandamentos de Deus para a nossa vida a alma que pecar esta morrerá e o pecado que trabalha na nossa vida porque ninguém trabalha de graça no final do mês você busca o seu salário e o pecado que trabalha na sua vida para buscar a sua própria destruição no final vai requerer a sua própria morte e como nós de fato estávamos correndo de Deus correndo desse confronto diante dessa impossibilidade de saudar a nossa dívida como o homem não havia nenhum recurso pelo qual ele pudesse se livrar dela Deus por amor a mim e a você envia a Jesus Cristo de Nazaré que despiu da sua glória que retirou a sua roupagem divina que se investiu e assumindo um corpo humano semelhante ao meu e ao teu detendo sobre si um sangue sabe que perpassava pelas suas veias passou então a caminhar pelas terras poerentas da palestina pregando o evangelho do reino transportando as pessoas das trevas para o reino da sua soberana luz caminhou a passos largos para a cruz do calvário e se caminhando a passos largos para a cruz do calvário não se deteve mas abriu os teus braços naquele madeiro e verteu até a última gota do seu sangue para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância para que nós pudéssemos ter esperança no nosso peito no nosso coração ainda hoje e sob aquele madeiro ele entombrada em alto e bom tom dizendo está consumado está consumado você pode repetir isso comigo está consumado esta era a única e a mais desejada frase que todo ser humano desde o Éden buscava e esperava ouvir que alguém pudesse se bradar e ecoar pela eternidade que estava consumado que a dívida estava paga você não sabe o alívio que dá querido talvez você tenha aí a sua dívida de alguém chegar para você e falar a dívida que te sufoca que te espreme a dívida que faz você desejar a própria morte eu paguei por você e você ficar como quem não acredita e você ficar ali sabe sem saber sem reação e aquilo quanto era peso aquilo quanto era de fato tumor no seu coração que ia te carcomendo aos poucos de repente te dar a oportunidade de você respirar aliviado e de você não ter que mais ficar correndo sabe é para longe da presença daquele que de fato é o seu credor porque agora você não tem mais dívida não tem mais compromisso a ser saudado com ele agora você pode olhar olho no olho agora você pode transitar pelas ruas sem medo sem temor agora você pode sabe transitar pelas ruas trazendo paz no seu coração e se você encontrar com o seu credor você pode abraçá-lo trazer para perto e viver em paz Jesus nos oportunou isso viver em paz com Deus novamente Jesus nos deu a possibilidade de nos encontrarmos em paz com Deus novamente não existe a partir dessa frase sabe nenhuma cobrança nenhum apontar de dedos não existe nenhuma perseguição nós estamos hoje livres da nossa dívida nós estamos livres da nossa dívida da nossa dívida está consumado se está consumado pastor Vinícius o que eu tenho que fazer se a dívida já foi paga o que é que eu tenho que fazer a partir disso a única coisa que eu preciso fazer a partir disso ou a única coisa você que me ouve nessa noite precisa fazer a partir desta informação é aceitar o sacrifício de Cristo como suficiente pela sua vida é aceitar o sacrifício de Cristo como um sacrifício suficiente para pagar a sua dívida para com Deus é abrir o seu coração é não somente aceitar aceitar mas confiar nesse sacrifício sacrifício e diante das acusações de Satanás você se esconder atrás da cruz de Cristo e dizer ele pagou por mim ele foi o responsável por saudar a minha dívida com o meu criador quando eu de fato pequei no jardim do Éder através do meu pai Adão talvez você que me ouve aqui nessa noite ainda esteja correndo por aí se escondendo de Deus talvez a voz de Deus ainda ecoa no jardim do Éder e você busca árvores para poder se esconder você busca folhas para poder confeccionar vestimentas para a sua vida eu estou aqui para dizer para você nessa noite que a dívida sua já foi paga que você não precisa buscar se esconder mais que o medo que apavora o seu coração sabe pelo seu pecado pela sua vida de pecaminosidade sabe a sua vida a sua dívida já foi paga já foi saudada ele veio Jesus veio ele se encarnou ele derramou o seu sangue por nós pagou o alto preço ele se investindo nesse corpo humano se apresentou diante de Deus Santo imaculado sem pecado sem culpa o seu sacrifício foi aceito por Deus está consumado a dívida já foi paga se você confia e aceita no sacrifício de Cristo você nessa noite é uma pessoa livre deixe as suas cargas deixe as cobranças de lado sabe abandonem as pressões seja livre em nome de Jesus palavra do Senhor nos disse se o Filho verdadeiramente vos libertar verdadeiramente sereis livres é Ele que te liberta não é o Pedro nem a Maria nem o João é Jesus Cristo de Nazaré o Messias enviado o Filho de Deus aquele do qual os olhos do Pai olhando para essa terra e se avistando a Ele disse esse é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer esse é Jesus o nosso Senhor Ele é o responsável pela consumação Ele é o responsável por bater o martelo e dizer você está livre eu paguei por você assumiu o seu lugar é nesta hora que nós de fato meditamos na doutrina da substituição Ele assumiu o meu lugar Ele assumiu a minha dívida Ele morreu no meu lugar porque eu deveria morrer Colossenses capítulo 2 verso 14 a palavra do Senhor nos diz que havendo riscado a cédula sabe aquela nota promissória que hoje não existe mais sabe aquele cheque que você deu e você não conseguiu cobri-lo sabe aquela dívida que está rolando por aí palavra do Senhor nos diz que esta cédula foi rasgada foi riscada foi anulada ela foi cumprida o escrito de dívida uma vez sendo riscado anulado a morte não pode mais requerer a sua própria morte porque alguém já morreu por você você está livre se você confia nele e se você confia nele a sua paz com Deus de fato lhe é reestabelecida interessante quando a gente peca a gente fica com vergonha de dobrar os joelhos diante de Deus para poder orar é ou não é isso acontece só comigo e se a gente ousa dobrar os joelhos ele não consegue falar nada com Deus por causa da vergonha em Cristo Jesus você tem paz com Deus em Cristo Jesus você pode de fato voltar-se na presença de Deus Deus diz olha eu pequei foi bom quando eu pequei porque pecar não é ruim de modo contrário ninguém pecaria mas você precisa se arrepender do seu pecado e se colocar na presença de Deus e dizer Deus me perdoa me lava com o teu sangue me permita recomeçar de novo me dá mais uma oportunidade até que Cristo volte até que as portas da graça de fato se fechem mas o que nós de fato percebemos ao longo da nossa caminhada cristã é que muitas pessoas se encontram ainda com pessoas orgulhosas diante de Deus de não eu vou pagar a minha dívida eu a fiz tem pessoa que é assim você quer abençoar a vida dela não você está doido a dívida é minha eu sou homem eu honro as calças que eu visto eu vou pagar isso aí você não vai pagar nada para mim não existem pessoas orgulhosas sabe no seio da igreja existem pessoas que de fato não conseguem receber uma dádiva um presente a graça de Deus sobre a sua vida e fica de fato se esforçando através das obras para poder agradar ao Senhor ninguém jamais conseguiu cumprir a lei de Moisés arrisca e talvez você esteja envolvido imbuído em igreja se esforçando buscando guardar mandamentos regras dogmas buscando de fato se esforçando para agradar a Deus através de uma vida de religiosidade eu quero dizer para você você não vai cegar a lugar nenhum Paulo diz olha pela graça sois salvos é de graça querido foi pago é dádiva de Deus é presente dos céus a nós pela graça sois salvos mediante mediante a fé a única coisa que nós precisamos é expressar a nossa fé no sacrifício de Cristo aceitando para a nossa vida como suficiente para nos livrar da morte do inferno da condenação eterna é tudo quanto você precisa fazer nessa noite é tudo que nós precisamos fazer nessa noite é abrir mão das nossas posturas religiosas é rasgar o nosso coração e aceitar Cristo na nossa vida mas se eu compreendo isso o que é que eu preciso fazer a partir de então se eu compreendo que Cristo morreu por mim que está de fato consumado se eu de fato desejo não somente crer mas então a partir desse momento o que é que eu preciso fazer eu quero convidar você a ir lá para Romanos capítulo 10 comigo por favor Romanos capítulo 10 Romanos 10 verso 9 olha só o que que a palavra de Deus nos diz e nos orienta Paulo escrevendo aos romanos no capítulo 10 verso 9 ele diz olha se isso aqui é condicional se depende de você e de mim se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus está falando de boca e em teu coração creres que Deus o ressuscitou de dentre os mortos serás salvo Deus é um Deus que preza pela palavra todas as coisas que de fato existem foram criadas pelo poder da palavra Deus é um Deus que de fato preza por aquilo quanto sai da nossa boca dos nossos lábios Jesus uma vez fora confrontado acerca dos discípulos discípulos vir para poder se alimentar sem antes lavar as mãos Jesus então retruca dizendo olha aquilo que contamina o homem não é o que entra nele mas é o que sai e nessa noite nós precisamos empenhar a nossa palavra diante de Deus dizendo Senhor eu aceito o seu sacrifício eu aceito a obra que o Senhor realizou na cruz do calvário nós precisamos expressar isso para que os céus vejam entendam e ouçam para que o inferno assistam e entendam que perdeu mais um Deus é um Deus que valoriza a palavra do homem no dia 20 de setembro de 97 eu empenhei a minha palavra diante do Senhor sabe o que aconteceu comigo a paz invadiu o meu coração talvez você está vivendo atribulado talvez você não sabe o que fazer para poder encontrar paz na sua vida talvez os vendavais estejam te cortando do lado de fora por dentro então tempestade sem fim eu quero dizer para você se você aceitar Jesus hoje talvez os vendavais exteriores não vão parar mas eu quero dizer para você que o mar revolto na sua alma cessará nesta noite porque Deus é um Deus fiel talvez as pessoas ainda podem tocar o seu corpo te atribular do lado de fora mas ninguém nunca mais tocará a sua alma e a paz de Deus te manterá firme de pé para a glória do teu nome mas você precisa confessar talvez você fale assim poxa mas eu já vou na igreja para que confessar para que fazer isso é palavra de Deus é orientação nós pecamos no Éden porque não guardamos a palavra orientação de Deus por nós e por isso nós morremos e nos envolvemos nessa atrapalhada toda ao longo de toda a nossa história palavra do Senhor nos diz se você é condicional eu posso confessar e empenhar a minha palavra mas o meu irmão do lado talvez não ele então se esbarra nesse si e esse si pode ser determinante numa eternidade futura se você confessa você vai estar dizendo para Deus que você aceita o pagamento que ele fez por mim e por você basta confessar uma confissão vale mais do que todas as riquezas deste mundo ou fora dele que não foram suficientes para pagar essa dívida Deus por amor a mim e a você veio a este mundo e então derramou o sangue de um Deus entenda o preço alto e essa dívida incalculável que nós de fato constituímos capaz da necessidade do sangue de um Deus para poder sanar tudo isso Deus morreu por você Deus morreu por você e é interessante esse raciocínio porque a vida de Deus é eterna a nossa é finita e esse Deus então morre uma morte que cabia a mim e a você e oferta a vida eterna dele é por isso que nós sonhamos hoje com a vida eterna porque é a vida do próprio Deus ofertada a nós mas eu compreendo tudo isso e a partir de então o que eu preciso fazer agora agora se eu compreendo o sacrifício de Cristo se eu aceito como suficiente para a minha vida e confesso com a minha boca crendo no meu coração que de fato eu o recebo e o aceito o que eu preciso fazer a partir de então o próprio Jesus nos dá essa orientação palavra do Senhor nos diz no livro de Marcos capítulo 16 verso 15 nos diz as seguintes palavras olha ide por todo mundo e pregai o meu evangelho o que é que nós precisamos fazer a partir de então nós precisamos sair pelas vielas e pelos becos nós precisamos sair pelas estradas e batendo de porta em porta em cada casa que se apresenta diante de nós e se esbarrar com aquele nosso próximo semelhante e dizer para ele está consumado a nossa dívida foi paga você não precisa se se gastar numa vida de religiosidade você não precisa mais continuar fugindo de Deus e se escondendo se esquivando do que quer que seja já foi paga a voz de Deus ainda ecoa na nossa realidade em busca dos seres humanos de pessoas que estão longe longe distante do aprisco no qual você se encontra Deus está chamando ainda tantos outros mas nós precisamos proclamar para esses que já está consumado que eles podem vir para a presença de Deus sem medo sem receio que eles podem perpassar pelo confronto e se encontrar em paz na presença de Deus para a glória do teu nome está 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 a cargo de cada um de nós nós assistimos um teatro aqui agora a pouco que falaram meu ao seu ao nosso coração de um rapaz que fora levado pelos espíritos malignos cobrando e lançando em o rosto de cada um de nós que ele somente estava indo para lá porque nós não assumimos a nossa postura de proclamar essa consumação bradada na cruz do calvário pelo nosso Cristo nosso Senhor todos nós saímos de casa nas segundas feiras terça quarta quinta sexta sábado e domingo e retomamos o nosso ciclo e cruzamos com pessoas que por vezes não conhecem o evangelho que de fato transformaram a nossa vida que mudaram a nossa história que colocaram a chão debaixo dos nossos pés essas pessoas podem estar numa corrida frenética para longe de Deus aguardando apenas uma palavra que você detém no seu coração e se você compartilhar a paz de fato os abraçará e eles encontrarão vida na presença de Deus passarão a não correr mais passarão a não fugir mais passarão a não se esconder mais de Deus mas de fato se apresentarão diante do Senhor com o coração rasgado com bocas abertas para proclamar a glória devido ao seu nome esse ciclo não pode parar a proclamação da consumação tem que perdurar até que o Senhor volte é por isso que você está aqui alguém disse para você um dia através do evangelho está consumado a sua dívida foi paga alguém disse para mim por essa razão hoje compartilho essa palavra contigo está consumado e a paz de Deus vem sobre as nossas vidas quando Jesus subiu para o alto céu ele passou o bastão para os apóstolos e esse bastão foi passado de mãos em mãos até chegar a mim e a você e esse bastão está nas nossas mãos compete a mim e a você fazer com que a mensagem que chegou até nós siga adiante para a glória de Deus feche os teus olhos onde você se encontra em nome de Jesus talvez você que está aqui nessa noite me ouve ainda se encontre numa corrida frenética para longe da presença de Deus ainda se encontre perturbado por causa do seu pecado por causa da sua vida da sua caminhada nessa terra aqui talvez a sua alma se encontre atribulada porque a paz de Deus não reside aí porque Deus de fato sabe mesmo clamando não conseguiu não teve êxito para te arrastar para a sua presença e talvez você chegou aqui a esse lugar convidado por alguém e tem perpassado por todo o tempo aqui e tem assistido a peça teatral perpassado pelo momento de louvor e agora a palavra falando aos nossos corações e talvez você entende nessa noite que Cristo morreu por você que a dívida que você de fato sabe carrega até a noite de hoje já foi paga e você quer sair daqui livre disso se você entende dessa forma e se existe alguém aqui que quer dizer um sim para Jesus eu gostaria que você pudesse fazer um sinal com a sua mão Deus há de te abraçar com graça nessa noite e você sairá daqui transformado aliviado porque é tudo que Deus faz em relação a vida de cada um de nós existe alguém para Cristo nessa noite existe alguém para Cristo nessa noite glória a Deus louvado seja o nome do Senhor esta é a melhor decisão que vocês de fato fazem eu gostaria da ajuda de alguns obreiros aqui nessa noite para acompanhar essas pessoas até aqui a frente eu gostaria de orar com essas pessoas no nome de Jesus talvez você entenda nessa noite que a dívida já foi paga e que você não precisa mais continuar sofrendo como você está sofrendo até a noite de hoje na sua história existe festas no céu sabe por que queridos porque pessoas nessa noite compreendem que o eco do bradar da voz de Cristo naquele calvário naquele dia ainda ecoa até hoje e pessoas reconhecem pela graça do Senhor Jesus que não existe mais dívida ser cobrada por essas pessoas aqui quero dizer para vocês que aqui se encontram que esta é a decisão mais importante que vocês tomaram na vida de vocês a paz que vocês tanto almejam e buscam não sou eu que vou dar para vocês a paz que vocês tanto almejaram ao longo de toda a vossa existência ela vem de Deus não vem de homens e essa paz que excede todo entendimento ninguém nunca jamais poderá retirar da vida de vocês sabe por que porque Deus não muda porque a palavra de Deus não cai no chão Deus a partir dessa noite se torna responsável pela vida de vocês eu gostaria de convidar aqui pastor Vinícius pastor dessa igreja para que pudesse orar com vocês e recebê-los nesta noite como filhos de Deus e membros dessa casa em nome de Jesus feche os teus olhos por favor eu gostaria que cada um de vocês pudesse repetir essas palavras comigo quando eu disser eu você diz o seu nome em alto tom diante do Senhor eu Rodrigo recebo nesta noite o sacrifício de Jesus como sendo suficiente para saudar a minha dívida com Deus e reconheço que o sangue do seu madeiro é capaz de me lavar de todos os meus pecados eu recebo nesta noite ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo 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 de Deus Pai querido eu quero abençoar a vida de cada um dos teus filhos que aqui se encontram aqui a frente diante do teu altar que confessam o teu nome com os teus lábios é a tua palavra se cumprindo é a tua palavra que disse com a tua boca confessares e que no teu coração creres que Deus o ressuscitou de dentro dos mortos será salvo essas pessoas são salvas nessa noite pela graça do Senhor Jesus Deus eu oro para que o Senhor possa escrever o nome delas no livro da tua vida para a glória do teu nome eu as abençoo nessa noite em nome de Jesus amém e graças a Deus a igreja pode aplaudir o nome do Senhor nessa noite em nome de Jesus louvado seja o Senhor Glória a Deus aleluia que benção vocês fizeram a melhor escolha da vida de vocês essa decisão ela não é só para cá ela é para a eternidade toda um dia em 2096 o pastor em 97 nós entregamos nossas vidas para Jesus tivemos lutas não deixamos não ficamos perfeitos mas muita coisa mudou na vida da gente e é o que eu espero que aconteça na vida de vocês que o Espírito Santo de Deus possa entrar aí no coração possa ajudar vocês fortalecer vocês e o mais importante quando acabar a nossa jornada aqui a gente ter certeza de vida eterna isso é que é o mais importante dê uma salva de palmas a Deus dê um abraço nesses irmãos aleluia glória a Deus aleluia meus irmãos estamos acabando acabando nossa festa nossa comemoração tivemos culto quinta sexta sábado hoje de manhã e agora à noite comemorando comemorando os nossos doze anos de igreja e foram dias muito bons palavras ministradas aqui pastores vieram trouxeram nos palavras ao coração e nós fomos abençoados ricamente abençoados e hoje não foi diferente pastor Rodrigo e aí O que é isso?